Já voltei pra cidade, até agora não vi o teu ligado O que que é isso? Tá ficando doido o teu arrombado Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Essa semana aí que vai ter vídeos diferenciados E semana que vem sim vai começar a nova série aqui de GTA V Roleplay Então começando segunda-feira com o que irmão? Roleplay no Red Dead Redemption 2 Estamos no servidor Texas Roleplay Estamos aqui com Benedito da Silva Ah, por que que não tá tonhão? Porque tu tem que utilizar um nome de 1900, irmão Exatamente Você tem que achar algum nome que se falava em 1900 E você tem que se comunicar como se tivesse em 1900 Aqui meu personagem, tá bonito pra caralho Vamos selecionar ele, tô com 6 dólares, já gastei algumas coisas Olha só, tô muito sinistro, mano E agora você escolhe um local para nascer Depois que você faz seu personagem, tá ligado? Eu saí aqui porque Meu negócio de falar tava errado Agora tá certinho Teve um cara que falou comigo só que eu não consegui responder o cara Mano, a comunicação aqui é diferente nesse roleplay Esse vídeo vai ser mais explicando Se vocês quiserem que eu faça um... Boa tarde, seu delegado Opa Opa, delegado Boa tarde Boa tarde Eu queria falar com o senhor uma coisa O senhor tem que pôr roupa primeiro Então Esse que é o problema da roupa Eu pendurei minha roupa no varal E aí Aconteceu alguma coisa errada ali Tá caída ali no chão É a médica Uma médica cuidando da outra Ah, tá Aí Aí que aconteceu Eu fui tomar um banho E Acho que roubaram minha roupa Não, vem cá que eu te mostro Onde é que você vai pegar uns aqui Ah, muito obrigado senhor É que eu tô com medo de ir em cana, né Sim Eu não sei como que falava em 1900 É Mas cuidado que tem uma moça aqui, ô moça Se o senhor não tá meio de speed Você fecha o olho, viu É isso aí moça É isso aí moça Eu tô bonito, não sou É igual uma batida de carroça Aqui, ó Pode chegar aqui, ó Ah sim, deixa eu falar aqui Calma aí É É uma pergunta também É O senhor pode me informar Um Um estabelecimento Para os meus aposentos Mais tarde Bom, se o senhor quiser Passar assim Hum À noite no hotel Aqui do lado tem um hotelzinho Ah, do lado aqui É ter um hotel, né Segue Ah, muito obrigado senhor E aí se o senhor precisar de servir Eu te recomendo a mineração, tá Mineração? Isso que eu queria, senhor Eu queria É que o senhor tá vendo Meu trabalho aqui Não, né Meu tamanho Eu sou um bom trabalhador Só que agora Eu tô meio que enferrujado Eu queria saber Como que o senhor pode me indicar Para eu poder trabalhar de mineração O governo te incentiva aí Com 10 dólares Quando você chega Sim Você pega esses 10 dólares Você gasta 3 no cavalo É Lá no estábulo Já tem um cavalo Compre uma picaretinha aqui Na verdade Não precisa nem postela Aham Eu compro uma picareta aqui Sim E sobe pra mina lá Depois de Andesburgo Ah, eu vou lá Pega minério E venda aqui E venda no posto de troca Lá perto Ah, correto, senhor Muito obrigado Deixa eu Ih, a mulher A moça sumiu É Ela foi embora Aí você pode estar trocando de roupa aqui Ah, correto Muito obrigado, senhor Qualquer dúvida Qualquer coisa que precisar Você pode contar com os oficiais Sim, senhor Com toda licença Tem que falar Tem que falar Tem que falar Tem que falar Quando tivesse 1900 Pô Eu não sei como que fala assim Caralho Pô, é muito engraçado isso, cara Deixa eu subir aqui um pouquinho a câmera Mano, eu tenho que botar uma roupa Tenho que botar umas coisas aqui Tá ligado Deixa eu só botar minha roupa aqui Eu já volto com vocês Senão eu vou ser preso Tá ligado Cara, cadê peladeira, velho Peladeira de algum lugar, cara Deixa eu ver Peladeira Aí, peladeira aqui, pô Aê, peladeira Eu sei que você tivesse perdido, peladeira Calma Calma Ô, senhor, tudo certo? Sim Você já votou em mim, rapaz? Oi, o que que o meu cavalo foi? Ficou com medo do senhor É, o senhor tá sendo candidato a prefeito? Exatamente Candidato a prefeito de Sanelismo Ai, que cara feio do carai Qual que é o nome do senhor? Joaquim Capivara, rapaz Joaquim Capivara Exatamente O que o senhor já fez pela cidade? Mal de pergunte? Ah, rapaz, eu já doei Eu já fiz várias doações Já pra caridade, entendeu? Já doei mais de 200 dólares Em apenas um mês Entendeu? Ué, eu não recebi essa caridade ainda não Ah, mas é que são pras crianças carentes Entendeu? Dessa delícia Ué, 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 ué Entendi, entendi E qual é o nome do senhor? Joaquim Capivara Joaquim Capivara Pode ficar tranquilo Pode ficar Probezeco Uma perguntinha antes Uma perguntinha antes Se eu votar no senhor O senhor vai asfaltar as ruas? Eu vou Essa rua aqui De bordo Eu vou asfaltar sim, rapaz Já tenho projeto já Já tô tentando colocar verba Eu ia falar Eu ia falar a palavra que não pode Eu comecei e emendei outra Não pode fazer merda Cala tua boca Eu não sabia o que você vai fazer não Ah, então o senhor tem meu voto, Joaquim É, rapaz Pode contar com o Benedito da Silva Que ele vai votar no senhor Oh, muito obrigado, viu Eu já tenho já Eu já tenho já Um amigo que é rico, né O senhor Cornwall Senhor Cornwall? É, é Cornwall Cornwall Sei lá como é que fala Ah, Cornwall É, ele é filho Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus do céu Nossa, bateu na Bateu na piladeira Ele tá bem aí? Cadê? Caralho, o cara voou, velho Ué Bateu na piladeira E vazou, rapaz Vazou, vazou É, esses policiais é complicado, rapaz É, então pode ficar garantido aí Que eu vou votar no senhor Eu só tenho que ir comprar água Que senão Minha garganta vai ficar muito seca aqui Oh, beleza então, rapaz Vai lá Muito obrigado, Joaquim Bom trabalho, hein Obrigado aí É Benedito, né? Benedito da Silva Ah, beleza, rapaz A casa do caramba, velho O cara bateu bonito ali E voou, velho Deixa eu ir aqui Eita A bala tá comendo E a bala tá comendo A bala tá comendo Matou Matou o cara E tapou A bala comeu ali Nossa, eu falei Nossa, a moral, velho Eu tenho que Esse negócio de gira é osso, mano Gira é osso, mano Tem que fazer Uma hora ou outra Sai e fica de boa Mano, eu tenho que comprar o que aqui? É pra Comprar água Vambora Vambora que a gente tem que trabalhar A piladeira Opa, senhor Opa É um cidadão Bateu no meu cavalo aqui Voou Eu tô atrás dele Ah, sim Entendi, entendi Olha o delegado atrás do cara Ah, uma coisa interessante Eu tenho que falar com vocês, mano Se você for procurado na cidade Tua cara vai ficar estampada Em três dias Se um Se um cara te achar E te pegar E trazer você pra cá Ele ganha recompensa, tá? Aí Mas você fala assim Mas qualquer um Eu acho Que não Mas poderia Mas Eu acho que você tem que ir lá Com o delegado E virar um Matador de aluguel Uma coisa assim Procurador de aluguel Uma parada assim, tá ligado? Que aí você vai atrás do cara E se você pegar Você ganha um dinheiro, tá ligado? Tipo a recompensa do cara Mano, é muita coisinha Que tem aqui Eu vou falando algumas coisas Pra vocês Durante que eu vou aqui Mas eu tenho que ir Pro local certo Cadê? Cadê? É... Eu já tô com laço, correto? Eu tô com laço Ali, ó Já tô com laço Tô com laço Aquele aqui, ó Já tô aqui, ó Já tá na minha mão Agora vai atrás de animal, tio A gente tem muito laço aqui Agora Como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Eu não sei Vambora, hein, mano Tá noite Vamos aproveitar Vamos aproveitar aí Vamos tentar chocar com animal Mano, a bala tá comendo, tio A bala tá comendo, irmãozão Meu amigo Deixa eu ficar aqui, fi Oh! Oh! A bala tá comendo lá, fi Acho que é o cara que bateu no meu cavalo Caralho Eu voltei pra cá Eu tinha que comprar A faca de caçar, tá ligado? Eu tenho que comprar a faca de caçar Pra poder caçar Ganhar uma grana, mano Ó, se eu abrir o inventário Eu tô com dois dólares só, velho Então já tem o machado Já tem uma faca Já tem a corda E é o seguinte Aqui você pode roubar lojinha Pode roubar banco Pode roubar tudo Tem tudo uma regra Igual a regra do roleplay Tem aqui, cara Então se você quiser jogar no servidor Entra no Discord dos caras Vai tá aí na descrição, tá ligado? Faz o watchlist Mano Bota em mente Aqui é a roleplay dessa década De 1900 Então Vai procurar o nome correto Que o pessoal vai poder te aceitar Você não vem com o nome Juliana Vem com o nome Juliano Vem com esses nomes assim não, mano Você tem que vir com os nomes Bem antigos mesmo, velho Pega o nome da sua bisavó Seu trouxa Se a musiquinha não é musiquinha boa, mano Deixa eu basar daqui, velho Vambora Vamos caçar Vamos caçar que tá de noite Mas vai ficar dia Achei a nossa vítima Ela tá lá do outro lado Tá vendo ela lá, ó Mano Isso vai ser muito difícil Eu nunca casei na minha vida, cara Mano Quem acha que vai dar certo isso aqui? Não tem como dar certo, cara Não tem como dar certo, irmão Mas eu vou atrás de tu, tio É atrás de tu mesmo que eu vou, tá? É atrás de tu Não adianta correr, não Não adianta correr, não Que eu vou atrás Eu vou atrás Vai, 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 vai Vai É você, irmão É tu que eu quero 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 É tu que eu quero, cara É tu que eu quero É tu 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 Que isso? Que isso, bisota? Ué Oxi Que cara é esse, mano? Volta aqui, cavalo desgramado Porra, me jogou longe Como é que ele pega essa merda Nossa, mano O bicho me jogou longe É onde que ele tá Caralho Foi arrastadaço Cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele sumiu Vale sapo? Rato? Ah, que isso Cara Foi arrastado Como é que eu posso Pra pegar o bicho, mano? Tem mais aqui Ei, raposa Ei, raposa É tu mesmo, hein? Não quero saber não, velho Vai ser qualquer coisa, mano Eu preciso Vai, raposa Vai, raposa Vai, raposa Vai, raposa Ué? Ah, me deu um olé O que é essa desgrama? Beleza Aí, quando eu não tô gravando Eu vou correr atrás do bicho E aí, eu sem querer Passo por cima dele Peguei ele Nossa, dá pra pegar o bicho Assim também, cara Atropelando os animais pequenos Ah, mas só assim Ah, mas não Pô, por que você tá matando o bichinho, mano? A parada é o seguinte, irmão Estamos na década de 1900 E eu preciso de dinheiro, tá ligado, tio? Vamos ver por quanto Que eles tão pagando Pra uma raposa Raposa é difícil, tá ligado? Raposa é difícil Então a gente vai lá, tá ligado? Vamos lá Ver quanto que eles tão pagando Pela raposinha, mano Tá ligado? Não, eu boto ainda que é viado Meu bicho me carregou, velho Eu tenho que ver como é que eu faço Pra pegar aquele bicho lá Calma Agora, onde que vende? Ele deve ser uma açougueira aqui, né? Vamos vender pra açougueira aqui, ó Chega aqui pra dar açougueira Tá bom Tranquilinho Aí, irmão Vem aqui Eu não sei se eu posso ser preso Vendendo isso aqui Porque se vir delegado aqui Eu acho que eu posso ser preso Então vamos vender isso aqui logo Eu acho que é aqui que vende, né, irmão? Aí Vamos vender Aí Mas eu ganhei 0,44 dólares Tá bom, tá bom Vamos lá, ó 0,44 dólares Pegando o bichinho ali, velho Ah, eu gostei, mano Vamos atrás do negócio do veadão lá Mas aquele lá deve dar uma grana, velho Se você deu 0,44 Imagina aquele bichão, mano Vambora Tem que alimentar o pessoal aqui, pô Vambora que eu sou um O bom samaritano Depois a gente vai ver o negócio lá Que o cara falou, velho Só que eu preciso juntar 3 dólares, né Pra poder comprar a picareta lá Que ele falou Vambora Falta pouquinho Falta pouquinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, um bicho correndo Vai, vai, vai Cadê, 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 cadê Aquilo é bonito demais, cara Vai pegar, hein Cadê ele Ele veio pra cá, ele veio pra cá Ele tá gritando Oh Ali na frente, ali na frente Aí, aí, ó Vários, vários Mano, eu vou trocar, hein Vou trocar, vou pra esse aqui Foi esse aqui que me deu o olé aquela hora, hein Foi esse, hein Vambora, vambora Vou pegar você, tio Vem, vem Vem, vem Eita, porra Derrubei, derrubei Vem, irmão Vem, irmão Puta, merda Derrubei de novo Eita, caralho Vale isso? Nossa, derrubei o bicho duas vezes Nossa, valeu, mano Valeu Caralho Foi mal, bichana Mas, tipo assim Eu preciso ganhar uma grana Tá ligado, velho E você é minha grana, irmão Vamos cá Não foi desse jeito que eu queria pegar você Queria pegar na sincera, tá ligado? Deixar você viva ainda Aí o açougueiro Ah, que ia cuidar de você Aí Vamos subir aqui Mano, agora vamos ver quanto que tá valendo esse aqui, hein Não, eu vou pegar um na corda, mano Tá ligado? Esse aqui não foi o que eu queria, não, velho Atropelou o bicho, não, velho Pô, do nada, caralho O bicho apareceu duas vezes na minha frente Deu uma freada, velho Quanto que vai dar esse bicho aqui, mano Eu vou chutar um doll Vai, um dólar Um dólar Um dólar tem que valer, mano Senão eu vou ficar doido Se valer menos de um dólar, velho Vambora A parada é o seguinte, mano Quando eu fui levar a parada lá Crachou meu jogo Então eu não consegui vender a porra do bicho Então vamos pegar um na sincera, tá ligado? Aqui negócio de atropelar é paia, tá ligado? Eu acho que tem até regra pra isso Eu acho que cachorro e raposa dá pra atropelar Agora os bichão daquele ali não pode Tem que ser no laço, tá ligado? Eu acho que tem regra pra isso Eu acho que eu li uma parada sobre essa, tá ligado? Então vamos na sincera aqui Vamos na sincera É na sincera atrás desse bicho aí, irmão A parada vai ser sinistra Agora sim, tio Porque na vida real não tem como você atropelar um veado Com o rapor de um cavalo, né, irmão? Então vamos na sincera aqui com esse aqui, velho Na sincera Quase, foi quase Eu peguei na árvore Desgramado Gente Caramba, tá difícil isso aqui Quase, foi quase, foi quase Nossa, eu sou muito ruim, cara É difícil, tá? Não é fácil não Nossa senhora, mano E o cavalo já tá quase morrendo, velho O cavalo tá com peladeira, velho Eu acho Calma, calma, calma Quase, foi quase, quase, quase Peguei, peguei Ai, 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 que que é isso, velho? Me ajuda Soltou Ah não, mano Qual é, cavalo? Você meteu o louco, velho Pô, me jogou longe, mano Nossa, eu vou ter que ir no hospital Nem onde que é o hospital, velho Ah, olha lá, velho O bicho sumiu já Não sei onde que tá mais Já tá pra dentro da mata aqui, velho Vou subir aqui Vou ver se eu acho ele Calma Ah, que que é isso, cara? Levei um quedão do caramba, velho Ali, ali, ali Tem mais, ali tem mais Vou dar descanso não Vou dar descanso não Ah, ele é raposo ou que que é? Ah não Vou pegar na sincera também Se for raposo, não Na sincerinha, na sincerinha Não dá, não dá Vou deixar a raposa embora, irmão Meu objetivo é ele aqui, ó Esse é meu objetivo, irmão Meu objetivo é esse, tio Eu comprei a parada pra te pegar, velho Puta que pariu Foi não Sai, me dá minha corda Vai, 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 vai Vai atrás dele, vai atrás dele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí, ele, 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 ele Ele na frente Vai, 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 vai É agora, hein É agora, hein Vai, Benedito É tua Vai, Benedito Aí, Benedito Boa, 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 boa Vai, vai, vai Recolhendo, recolhendo, recolhendo Recolhendo Vem cá, vem Vem, vem, vem Vem, vem Hum, toma Aí, ó Aí, aí Agora foi na sincera, irmão Isso aqui, tá ligado? Eu tenho que fazer Por quê? Ih, dá pra me pegar a skin dele, hein Caralho Será que eu pego a skin Ou vendo a carne? Eu acho que o certo é a skin Tá ligado, mano? Ó, ó Ó, vem aqui Abro o bicho certinho Caralho, velho Aí, ó Já pega a pele dele Acho que já dá pra vender Por um valor melhor, mano Isso aqui, hein Ó, tira tudo certinho Pá Ih, eu levo a carne Ué E aí? Ah, eu posso botar aqui, ó Vou botar aqui Cadê, cadê? Vai Vai, irmão Bota aí Pega, caralho Você é louco, irmão Eu quero que tu bota aqui, arrombado Ué, irmão O que que eu fiz? Ah, não, mano Fiz merda Meu canal tá ficando doido já Ah, não Não vai falar que eu perdi isso aqui Ah, aí, ó Vou levar o bichão Vou levar o bichão Ah, que a pele que se dane, irmão A parada que importa é a carne aqui, tio O pessoal tá com fome Aê, caralho Mano, a pele Eu não sei o que que eu faço com ela, não, velho Eu não consigo pegar ela Ó, eu não consigo pegar a pele, irmão Ó, cadê? Cadê? O pinto O nome do meu cavalo é pinto, tá? Cês sabem Eu não sei como é que eu faço agora Pra pegar isso aqui e ir embora É Fica aí, pele Vamo lá Vambora, vambora Vamo vender antes que a carne estraga, tá ligado? Vambora Ai, ai É um bom trabalho Olha lá como é que é massa esse modo, cara Olha aquilo ali, meu ombro Cês tá vendo que meu ombro tá tudo cheio de coisas vermelhas? Cês sabem o que que é? Porque eu não posso ficar falando aqui no YouTube, né? Porque pode achar coisa errada Mas cê tá vendo? Fica sujo, mano Tá legal Fica muito doido É muito realista esse jogo, cara E eu não joguei o modo história desse jogo Ó, e a pele ficou aqui, ó Ficou até marcada a pele, irmão Aê Cheguei, cheguei, cheguei Vamo ver quanto que vai valer isso aqui Ó, não vem pra cá, não, polícia Eu tô ajudando aí Eu tô pegando carne pra Tá ligado? Alimentar a população, velho Tem uma polícia ali na frente, cara Tomara que não dê merda, mano Ele tá ligado lá Pegou um violão na mão Caralho, usou de relógio, hein Por favor, me dá uma grana boa, vai Me dá uma grana boa, vai Quanto? O quê? Ué? Eu vou começar a pegar raposa, então Mano, aquele cavalo é o meu? O meu negócio? Tá em cima? Mano, brincadeira Que esse aqui é o meu cavalo, mano Que virou dois, velho É mentira isso aqui, não é? Qual que é o nome do cavalo? Se for o pinto Se for o pinto Eu vou ficar doido, mano Mano, esse aqui é o pinto, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui, calma Vou chamar Mano, eu tenho certeza Que esse cavalo aqui é meu também, mano Mas vou fingir que isso aqui Não é meu, tá ligado? Vou deixar aí, vou deixar aí Tá tranquilão, tá tranquilão Ih, eu nem te conheço, cavalo Nem sei quem é tu, tá ligado? Que deve ser de algum cara inteligente Vamos aqui, mano Vamos aqui Agora eu vou comprar uma picareta E vou lá na mineração Que o cara falou Que falou que dá uma grana, tá ligado? Vamos ver como é que é esse esquema aí Eu tô com 3 dólares, tá? Preciso comprar água também Porque senão daqui a pouco Eu vou ficar com sede Vamos pedir informação pra moça aqui? Ô moça Boa, não, ó É Algum dos senhores Nossa senhora Poderia me informar Um hospital mais próximo aqui? Pois é, né? Ah, na esquerda ali, ó Aquelas mulheres Na esquerda? Ali Ah, sim, assim Só um pouco cego Muito obrigado Opa, doutora Doutora não Doutor? Aqui? A doutora pode me atender? Oi, posso Ah, sim, ô doutora É o seguinte Eu fui caçar Para poder alimentar a população E acabei sendo puxado Por um veado, entendeu? E eu acabei me machucando um pouco Onde o senhor tá com dores aonde? É, mas no braço Porque eu caí, né? Por cima do braço Aí, ó Chegamos, chegamos aqui Ah, mano Vocês já repararam no meu sapato elegante? Cara, olha esse sapato Que doido, tio Olha isso Olha a ponta dele É pra cima, cara Por que que a ponta é pra cima? Pra que quando eu for entrar na mina aqui Não bater de frente Topar meu dedo, tá ligado? Então, essa ponta pra cima Dá aquela ajudada, mano Vamos chegar aqui Eu já comprei, já Caralho A mulher cobrou 0,50 centavos de dólar, filho Pra poder me curar lá, mano Da queda, velho Ela aplicou lá o medicamento Chegamos na mina, mano A mina é o seguinte, filho Acho que eu tenho que equipar a picareta, né? Aí, botei a picareta É Botei a picareta Ó, tem gente aqui, hein? Tomara que não seja ladrão, mano Tem gente lá dentro, hein? Vamos ver como é que vai fazer aqui Vou deixar meu cavalinho aqui também Foi mal, foi mal, foi mal Eita, porra Dei querer eu taquei o cavalo do cara ali Meu Deus do céu, velho Foi mal, foi mal Não, foi por querer, não Foi por querer Meu Deus Olha o teu cavalo do cara, mano Lá em cima Eu joguei o cavalo do cara lá em cima da pedra, velho Meu Deus do céu, velho Foi sem querer Nossa, é muito escuro aqui dentro, cara Vamos entender como é que é Que faz pra fabricar Pegar minério nesse lugar, cara Eu não faço ideia, mano Só tem que Aqui, tem um cara aqui, hein? Tem um cara aqui, tem um cara aqui Opa, senhor Opa, meu senhor Ó, tem gente aqui, tem gente aqui Será que é play ou é NPC? É aqui, é aqui Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar, vamos pegar, hein? Tem que minerar aqui, ó Agora sim Ó Então toma É, mano É picaretada Então toma picaretada Então toma Mano, tem animaçãozinha, pá Ficou maneiro esse aqui, ó Vamos pegar aqui, pá Encontrei uma pedra Um pedaço de ouro Olha, pedaço de ouro aqui, velho Vamos pegar mais aqui Dá-lhe a picaretada Dá picaretada, tio Mano, o nome daquele cavalo Vai ficar muito sinistro, velho Foi muito sem querer aquilo ali, velho Ó, peguei um cobre Mano, vai ficar só batendo nessa parede aqui? Acho que sim, né? Deve ter mais lá pra dentro, lá, né? Se eu quiser falar Tem lá na outra parede, pá Mano, eu vou conhecer, tá? Eu vou conhecer aqui dentro primeiro, velho Pô, eu nunca joguei Red Dead, mano Nunca joguei Red Dead pra verar essas coisas Já fiz um vídeo aqui no online Na época que eu peguei Falei pra todo mundo pegar Não tem nada aqui Tem que ir pra outro lugar Na época eu falei pra pegar Que era R$29,00 E acho que ninguém pegou Hoje em dia tá sem conta E agora dá pra jogar o RP aí, ó Quem pegou naquela época Consegue jogar o RP, ó A dica foi boa Não pegou a dica, mano Tá ligado? Só fala qual é a coisa certa Mano, olha que monte de lugar doido aqui, cara Esse negócio de mineração, velho Olha isso, velho E é bonito, hein? O jogo aí tá praticamente O gráfico todo no talo Eu acho que tá tudo no talo, velho Acho que eu botei tudo no talo aí Você sabe que quando eu boto no talo É maneiro, velho Vai falar, não Deixa nos comentários aí Não tem tempo pra pegar por aqui, não? Acho que é só naquela parede, hein? Deixa eu ver aqui Acho que é só naquela parede mesmo Daquele cara que tava lá, velho A mina é grande Dá pra subir? Dá pra subir? E tá, pô, dá pra subir, hein? Ih, mano, não vou subir não Vou subir não Porque eu não sei por onde que tá indo isso aqui Deixa eu pegar os minérios aqui Tudo certinho E eu já volto com vocês, mano Será que aqui dá, ó? Essa parede aqui Tá vendo que tem a espada ali? Mas o pessoal, ele rouba Rouba por aqui por dentro? É, foi permitido roubar em qualquer lugar do condado, olha Ah, sim Eles entram aqui Mas você já foi roubado alguma vez? Eu já fui duas, homem Roubaram uma arma minha uma vez E umas coisas Com um total de 20 dólares e tudo Nossa É muito É, pai Eu já perdi É, pai Eu tava sozinho aqui Agora a gente vai ir mais juntos, sabe, homem? Mas o delegado, ele é bom mesmo? Ele vai atrás dos meliantes? Rapaz, ele vai O negócio é ele conseguir pegar os homens Os caras falam de jeito Eu vou ter que falar de jeito também, né? Nós temos que montar um bandinho Será que você entende? Entenda Já sempre em três Quanto maior, pior Ninguém mexe com a gente Exatamente Se você quiser fazer parte Você tá convidado Vai ser muito bem-vindo, seu Benedito Muito obrigado Qual é o nome do senhor? Você já tem cavalo, Benedito? Eu tenho, eu tenho Tá certo Minha graça é Jack Nerd Aquele ali é o primo Django Nerd É Jack Nerd? Eu sou Django Django? Eu sou o Jack E aquele lá é o Django Django Grande Django Django é filme de faroeste, velho Os caras devem ser sinistres, velho Deixa eu ir lá, homem Então, vou lá vender esse aqui Eu já volto aí Muito obrigado pelas dicas aí Muito obrigado aí pelas dicas Boa sorte Boa sorte Vai pra cá do cara Que eu vou ficar aqui batendo com um palhaço nessa parede, irmão Mano, eu parto Ih, caralho Tá indo um ladrão ali Não é ladrão não, né, tio? Mete o louco não, né, rombado? Tu não é ladrão não, né? Vai trabalhar, desgramado Vai trabalhar Vai dar merda Vai dar merda Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Vai dar merda Vai dar merda Quer ver que roubaram meu cavalo? Ah, não Vou ficar muito doido se roubaram meu cavalo, velho Cadê meu cavalo, mano? Ah, não, velho Cadê meu cavalo, velho? Vem, meu cavalinho Vem, meu cavalinho Você tá por aqui Fala que você tá por aqui Cadê tu, cavalo? Cadê tu, cavalo? Meu Deus Onde tá meu cavalo, velho? Ele não vai conseguir descer dali Deu merda Deu merda Deu merda Soou Soou o alarme Soou o alarme Volta, cavalo Volta, volta, volta Soou o alarme Soou o alarme Isso é coisa de bandido, eu acho, hein? Vambora 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 Tá tendo alguma coisa por aqui Mas aquele cara acha que era ladrão, velho A gente tem que sair daqui rápido, mano Olha só Conta comigo Tem um cavalo ali Só tem um cavalo, né? E tem três caras lá dentro Alguém roubou os cavalos, filho Roubaram os cavalos Cavalo, mano Adoro ver onde que vende Essas paradas aqui, filho Vamos ver onde que vende Esse negócio aqui Que eu já vou lá pro local lá Calma aí Aí, cheguei Cheguei no local onde que vende, hein? Vamos ver quanto dinheiro Que a gente vai fazer, hein, mano? Cadê, cadê? Esse trouxa aqui, ó Fala, senhores Muito obrigado Eu vim de um condado Muito distante Ué Não é vocês, não? Vou pra cá do caralho Poxa Que era os caras ali O palhaço É aqui, ó Acho que é nessa porta aqui Que vende, né? Vamos ver, vamos ver Aê Vamos aqui Vamos aqui Tranquilamente Aí, abre Vender É... Vamos vender aqui Madeira, pedra Vender pedra Vamos vender as pedras que tem Tem mais pedra? Tem mais pedra pra vender? Não tem mais pedra pra vender Peda... É... Pedaço de ouro Vamos vender pedaço de ouro Vamos ver quanto dinheiro Que a gente vai ficar, hein? Vamos vender carvão Olá Olá, senhor Tá bom Tudo bom, senhor? Tá fazendo o que? Eu tô aqui... Deixando os materiais aqui Que eu tava fazendo a mineração lá em cima, senhor Tá tudo tranquilo, ó? Tá... Então, tá estranho, senhor Na hora que eu tava saindo lá Chegou um cara com a arma na mão Entrando lá pra dentro E tinha gente lá dentro Não sei se ele foi tentar roubar, né? Aham, eu vou lá ver Ele não tava com a roupa igual do senhor, não Certo É... Azul é o oficial Se não tiver de azul é... É... Então, provavelmente a gente pode tentar roubar lá ou mesmo Eu vou lá ver, lá Sim, senhor Vai lá, vai, seu trouxa do caralho Eu acho que o caralho poderia tentar roubar ele Estamos com 3.7 dólares Mano, eu tô com pedra que ainda Que pedra é essa? Entrou um cara armado lá na minha Cobre e ferro Entrou um cara armado Cobre e ferro, irmão Cobre e ferro Ué, cobre e ferro Ah, eu tenho que descer a lista Certeza, ó Aquele cara me atrapalhou Aquela anta do caramba É, cobre e ferro, tiozão Pronto Agora vamos vender ferro Mano, vamos falar que eu não botei muito ferro aqui, velho Ó, foi Foi, vende tudo Vamos ver quanto que tá Sete Olha lá, mano Sete dólares Aí, deu uma grana, hein, mano Minério, hein Eu acho que minério é o poder aqui mesmo, hein Pô, aquela hora eu fiz uma caçada Mano, agora eu tenho que meter o pé daqui, velho Porque eu vou meter o pé daqui Que aqueles caras vão voltar a meter o louco, filho Mano, mas eu desconfiei Que era ladrão, tá ligado? Eu acho que eu posso, né, mano Que eu achei muito estranho, mano Mas vamos sair daqui só por, né Só por, ah Descargo de conhecimento, tá ligado, mano Acho que é isso que fala, né Vambora Por obsequio Vamos aqui, vamos aqui Vamos alimentar o bichinho aqui Que o bichinho já tá há muito tempo usado, hein Já voltei pra cidade Até agora eu não vi do ligado O que que é isso? Tá ficando doido, teu arrombado Oxi Que que eu fiz pra você ficar doido assim, irmão Calma, calma Calma, calma Calma, arrombado Calma Que que é, tiozão Meteu o louco esse trouxa, velho Que isso, mano Caralhos Tomei ele um porradão, mano Esse cavalo aqui é o meu, né É o meu, porra É a beladeira Caralho, deixa eu pegar meu chapéu aqui, velho Aí, ó Botei o chapéu de volta Calma aí, meu senhor Você vai tomar uma porretada aí, vai Vai, fica perto aí, vai Vai, seu trouxa Tô querendo alimentar o idiota aqui Mas ele não tá deixando, ó Ai, meu Deus do céu Você tá brabo, hein Calma, calma, calma Vamos devagar, vamos devagar Calma Ué, ué, ué Vem aqui, desgrama Mano, esse cavalo tá doido, velho Peladeira Qual é, peladeira? Você tá metendo louco, peladeira Calma, 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 garoto Calma, calma Calma, calma Vem cá, vem cá, vem cá Calma Isso Calma O bichinho tá Tá metendo no louco, hein, mano O que que tu tem, caralho Ei, meu caro Pinto Onde que a gente vai agora, hein Tem que ver onde que a gente vai agora, hein Porque já vendi ali os minérios Já peguei uns animais Eu tava querendo pegar outro cavalo, Pinto Tô achando que você tem que ir Você tem que ir pro veterinário, velho Isso tá estranho, hein O que que eu vou fazer? Eu sei se eu levo o Pinto Caralho, velho Aí sim Boa Bora, vambora Até agora eu não chego Mano, aquilo ali é o policial, não, né Pô, aquele ali é o prefeito É o cara que tá querendo ver a prefeita Olha lá, subiu no palanque Vamos lá, Pinto Vamos lá, Pinto Que que é aquilo lá, mano Ah, ele tá caçando Ah, ele tá caçando Tô achando que tipo, tá ligado Ele era o prefeito, mano Queria ter que ele me dar só uma grana aí, tá ligado, Pinto Vamos ver se cura essa peladeira sua, mano Olha, o cara tem carroça, mano Olha, pô, aí fica bom de carroça Pegar os bichos e botar nas carroças, hein Vou perguntar ele onde que ele arrumou essa carroça Olha um monte de bicho no chão, velho Opa, meu bom moço Ah, opa Vou perguntar pro senhor Onde que o senhor comprou essa bela carroça? No mesmo lugar que você compra um cavalo Tem um senhor lá Que é só você conversar com ele Que ele te oferece as carroças Ah, e qual o valor que o senhor pagou nessa carroça? Ó, essa carroça aqui de caça Cabe só uma pessoa e é 20 dólares 20 dólares? Sim, ela é de caça Cabe até seis animais e uma pessoa Total sete, né? A caça é muito, entendeu? Total, total é sete É Se você levar no seu cavalo, sim Você entende muito de cavalo? Não muito Porque o meu, ele tá meio brabo Não tá vendo ele? Tá meio brabo Dá uma garanciada nele aí com jeitinho com G Que ele vai ficar calminho Será? Sim, sim Olha meio com o lado direito do seu olho pra ele E... É, eu tô tentando Mas ele tá muito, ele tá muito agitado É, você vai ter que olhar direitinho pra ele Eu tô achando Eu tô achando que é falta de pele dele Mas tá bom Muito obrigado pela informação Ah, eu acho que se você olhar direitinho pra ele aí Dá um G Entendi, entendi Ele fica calminho, entendeu? Entendi, entendi Muito obrigado aí Boa caça Caralho, o cavalo dele tá ramijando É bonito o cavalo dele E aí, mano Você tá sinistro, hein Você tá brabo Não sei o que que é não Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Dá pra fazer mais RPI Se vocês quiserem, tá ligado? O bicho tá bravo aqui, mano Eu sei o que o Pinto tem O Pinto tá agitado, mano Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano É verdade, ó É só fazer carinha no Pinto Que ele fica manso Ó Ó, vou fazer carinha no Pinto aqui Ele vai ficar manso, ó Ó, ó, ó Deixa eu fazer carinha aí Eu sou bicho trouxa Porra, tá até agora fazendo Mas ele tá reclamando Ele tá reclamando, ó Ó, ó Ó, não deixa não Quer deixar não, ó Ó, ó, ó Caralho, velho O Pinto tá agitado hoje Cuidado, moço Cuidado aí que ele tá agitado, hein Vai, você vai tomar ele uma pesada ainda Vai, fica aí, vai Vai Fala, senhor Tá, pai Tá, pai Tá, pai, por aí, homem Oi? Faz o que por aí? Ah, eu tô esperando o meu cavalo Tá muito agitado ali Ah, entendi Deixa ele esfriar a cabeça um pouquinho Ih, o senhor Parece que tá fugindo de alguma coisa Eu não Tô só um garoto aí Ah, correto Tava comprando uns bebidas ali na Na No salão Entendi, entendi Tudo bem, homem Eu vou Vou ali Vou no hotel Agora eu vou dar uma descansada Tá certo Tá, ninguém fica pouco também Vou dar uma dormida Bom trabalho, hein Obrigado Sou trouxa do caralho Opa, careca Calma aí Onde que é o hotel aqui, mano? Tem um hotel por aqui, tio Ah, pra cá do caralho, mano Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I hate my satisfied When I see you My love Where are you now? Where are you now? Where are you now? Transcrição e Legendas Pedro Negri